Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em Forza Horizon aqui no canal É isso aí, quem acompanhou o último episódio viu aí que a gente ganhou algumas corridas aí E vamos continuar a nossa jogatina, espero que a gente consiga terminar aí Opa, onde que tem que virar? É aqui mano? Ah, é aqui, muito bem Esperamos aí conseguir neste vídeo já a pontuação necessária para a última fase Então vamos continuando aqui O nosso caminho Até a próxima corrida Sai da frente maluco Ah é, estamos chegando É isso aí, vamos nos inscrever Ah, esse cara sabe que vai perder né mano É isso aí, vamos entrar no evento Carro alemão Carro qual? Ah Você não pode entrar nesse evento Temos Ciroco Ciroco A BM aqui Temos também o Corrado A M5 Temos o Fusca Temos o Mini Temos a M5 e a M1 né Vamos lá Vamos lá, vamos de que? Vamos de M5 Bora lá Vamos atropelar esse povo Enquanto isso aí Vai vazando o loading Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí Que tá acompanhando o detonado aqui no canal Como a gente sempre faz Muito obrigado mesmo Pelo feedback de vocês E vamos aí para mais uma corrida Olha o Mercedes também Ah minha filha Você tá de Mercedes Mas eu tô de BM Fica fria Como eu já disse A sua batata já assou E você nem percebeu ainda Nossa senhora M5 é decepcionante Sai, sai todo mundo Bora Nós estamos em quarto E vamos correr atrás da negra Deixa os cones galera Deixa os cones A placa eu levo Ae, tchau Harper Tá me vendo atrás minha filha? Treme não Treme não Treme não Eu vou dar um totô na sua traseira Treme não Tchau Ficou minha filha Isso aí É É assim Que os grandes fazem Atropelam E não adianta chorar Depois que eu lhe der uma lavada Ah A senhorita sabe Que Nem Darius Flint Vai me segurar Aqui em Force Horizon Muito bonito o ambiente Desta prova Isso aí Podem bater fotos Tio deixa Beleza Setenta e cinco Ou setenta e oito por cento Agora De De prova Estamos aí Já nos encaminhando aí Pro final Temos acho que uma última curva Agora é só Acelerar até o final E um abraço Hasta la vista Baby Mais uma É só É só aí Faltam 260 pontos Provavelmente Mais duas vitórias Irá fazer com que a gente Passe para a próxima fase Ah É só aí Vamos dar uma olhada aqui Provas Agora Deste lado De cá Um G-Shock Então bora lá Vamos lá Gente Só pegar aqui Essa A esquerda E seguir reto Até O final Sai Maluco Ah é Tira a foto Da gente Maluco Mas não vale Opa Opa Passamos Uh O zero Foi mal Em cara Aê Pronto Aê Estamos chegando Aqui No local Da próxima Corrida Após 400 metros Você chegará Ao seu destino Opa Upgrade Tchau Vamos lá X-Shock Storm 4x4 Ah Isso aí Mais 210 pontos Não pode Não pode participar Desse evento Selecione outro Em sua garagem Ah é isso aqui Vamos De Subaru Vamos Botar o nosso carro De novo Pra correr aqui Ficou bastante tempo Encostado O nosso Subaru E vamos E vamos pegar Hayley Dirige Desde 7 anos De idade É O tio dirige Mais ou menos Dessa idade Também Mas na época Era trator No sítio Do meu pai Sai maluco Correr contra você Dá pra imaginar A publicidade Que vão receber Por detonar O favorito Do público É É Você vai Detonar Nada Você vai chorar Na cama Que lugar quente É É É Sai Sai Maluco Aê 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 Stilling De novo Vem Harper Já me viu No retrovisor Você já Tremeu Né É Minha filha Eu sou nervoso É Isso aí Já ficou Bora Maluco É Isso aí Estamos agora Dominando já A prova Nossa Que cacetada Não vou voltar Vamos lá Vamos lá Essa prova Longa Também Isso aí Passamos A primeira Volta Estamos indo Para a segunda Isso aí Tá tranquilo Agora Não podemos Descuidar Que a Outra curva Lá na frente Ela é tensa Aí Pronto Fizemos a curva De forma Tranquila E vamos Continuando aqui Agora Acelerar Acelerar Pronto Corregamos Um pouquinho Naquela curva Mas nada Que Possa Atrapalhar A nossa Trajetória Até A vitória É Isso aí Estamos chegando Aí já Ao final Da segunda E penúltima Volta Estamos Nos preparando Para entrar Na última E ganhar Mais uma Aqui Da Hayley É Rápido Que Na verdade Vai chorar Quando eu pegar O carro Dela Para mim Entenderam É É É É Isso aí Tchau Neném É Isso aí Opa Vamos fazer Vamos fazer A curvinha É Isso Pronto Agora tem mais Acho que uma curva Perigosa Ali Que é a próxima E depois É É Maciota É Isso aí Essa Prova Essa curva Aqui Pronto Agora é Só maciota Pronto Estamos chegando já ao final De mais uma corrida E aqui menos uma Agora só falta Na verdade a gente ter Ganhar uma prova Para nós estarmos habilitados Para participar Do Da última pulseira Isso aí meu filho Corre, corre Passamos Terminamos Mais uma vitória para o nosso bolso Outro resultado fantástico Você está se aperfeiçoando É Faltam 50 pontos Para a próxima pulseira E aí vamos em busca deles Então Vamos pegar o último A última prova Aqui Bom é isso aí Eu no vídeo anterior também Eu falei para a galera Deixar nos comentários Dicas aí De jogos Que vocês querem Que eu traga Tá De corrida Já que eu percebi Que o pessoal Gostou bastante Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como que o resto Vamos lá Eu percebi que o pessoal Gostou bastante aqui Da série de Força Horizon E talvez aí eu coloque Mais algum jogo De corrida Na Na brincadeira Eu tinha pensado Realmente Trazer o Grid 2 Aqui no canal Aí Eu não sei Deixem aí Os seus Favoritos Para a gente Pronto Viramos Viramos A esquerda Meu filho Isso aí Viramos 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 Vamos correndo aqui Até o próximo objetivo Ae, pronto Chegamos Você está quase lá Uma pulseira ouro está bem próxima Pulseira ouro Agora sim Vamos ver, tem que ser 4x4 Essa parada Ou é só Vários carros aqui elegíveis Vamos correr de Bentley Vamos correr de Bentley Gostei bastante do Bentley Vamos lá A gente precisa de poucos pontos mesmo Acho que até um terceiro lugar Nos garante A pulseira ouro Vamos lá 50 mil dólares Só para desabotuar esse traje de corrida Quando eu vencer essa corrida Será um milhão de dólares Apenas por um sorriso Essa me mata Coitada Ah é, essa aí Vamos lá Essa Harper vai tremer Quando chegar atrás dela Ela vai falar Ah tio, não Você não Tio Vamos lá Vamos lá Vamos acelerar aqui Vamos Black Vai ficar para trás Meu filho Isso aí Stevens Sua vez Ah, eu queria pegar Na sua traseira Jogar você para lá Mas não deu É assim que eu queria fazer É Agora é a Harper Ai do chora Minha filha Porque você não vai Conseguir Ganhar 500 mil Pelo sorriso Minha nega Porque Você está vendo Quem está na cola O tio De Bentley Cara Está vendo Hã Quer ver Ó Nossa Minha nega Tchau Você já ficou Já era É isso aí Vamos continuando aqui Agora já Assumimos o nosso posto E como sempre eu digo Agora é só manter E chegar ao final De mais uma corrida Em primeiro lugar E levar aqui O nosso Prêmio Nós vamos pegar A pulseira Ouro E deixar Essa pulseira Púrpura Que púrpura Sinceramente Significa Isso aí Isso aí Chegando aí Chegando aí Por mais Final aí De prova E antes de terminar Certamente Iremos lá Para a central Buscar O nosso A nossa pulseira Ouro Chegamos aí Chegamos aí Na última Prova Na última Volta Da nossa Corrida A corrida Que nós vamos Não Ainda Antes de buscar Nós iremos Bater A nossa Queridíssima Hayley Harper Vamos roubar O carro Dela Para ver Se o sorriso Dela Vai continuar Ainda valendo 500 mil Ou se ela Vai ter que Continuar Desabotoando O macacão Isso aí Estamos aqui Só no controle Não pisando Mais do que O necessário Para Estarmos aí Finalizando A nossa Pulseira Púrpura Pronto Mais uma Vitória Sim 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 É Pegamos Pulseira Dourada Vamos continuar No Bentley E vamos Correr E vamos Buscar O nosso carro Antes de terminar Esse vídeo ainda Então vai ficar Mais longo Do que o normal Hein gente Não se Não se Preocupem Vamos lá Cadê A Hayley Vai falar Com o tio Agora Sem chance Sem chance Sem chance De você Me vencer Eu faço isso Por profissão Vamos novamente Só eu E você Tá bom Minha nega Tá bom Minha nega Vamos lá Vamos buscar Vamos ver se ela está muito longe No mapa Nós estamos aqui E ela está onde Nossa Está longe Pra dedé Então vamos fazer o seguinte Vamos Fazer uma viagem rápida Até aqui Para não demorar ainda mais O nosso vídeo Agora vamos marcar Aqui A Hayley Harper E vamos lá Buscar o carro dela R3 Hein Mas nós temos Um carro R3 Então Sem problema O carro nós ganhamos Do Davi Inclusive Após 400 metros Você chegará Ao seu destino Hum Isso é bonito Hein Minha filha Vamos entrar no evento R3 Nossa Lamborghini Vamos lá Vamos lá Novato 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 Da Nelite Já Que que é Uma Ferrari Da menina Que beleza Confronto De estrelas É Hayley Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos deixar A Hayley Para trás Aventador Está dando Um banho Au Tem que aparecer Tem que aparecer O carro Dois carros Na pista Passei reto Passei reto Isso aí Desculpa Hayley Mas Esse carro anda mais Que o seu Então Você vai me desculpar Mas não vai ter chance Para você Aê Nossa Doido Muito bem Vai tio Vamos derrubar as placas Todas Muito bem Vamos continuar Aqui A Belezoca Está Está vindo Au 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 Tchau Cara Ela pegou Um atalho Você não São Um negócio Desse É Meu filho Vamos lá Tchau Hayley Meu Deus Nossa Pegamos A Baixada Caraca Que capote Não podemos Sair Ali Não Vamos voltar Aê Suponto Resolvido Não é Cara Teremos Morridos Se fosse Vida Real Ah É Isso aí Tchau Minha Filha Muito Bem Aqui Estão As Chaves Faça um Favor Vamos Manter Isso Entre Nós Certo Claro Meu telefone Está No cartão Pois Você Me liga Ah Muito Bem Vamos Aê Agora Nós Estamos Aê Já Com Meia Hora De Vídeo Né Mas Eu Não Vou Terminar O Vídeo Antes De Buscar A Nossa E E De Mostrar A Ferrari Cara A Salim Que que é Isso aqui Ah Muito bem Vamos lá Vamos buscar Salim S7 Vamos buscar Aqui A Nossa Pulseira Na Central De Corrida Enquanto Isso A gente Vai Vai Curtindo Nosso Carro Novo Lá Vamos Ver Se Vocês Gostam Da Máquina Salim Salim Não É Ferrari Depois Eu vou Me pesquisar Um pouco Mais Sobre Esse Carro Aqui Carro Incrível Vamos Virar Aqui A Direita Sai Da É Pronto Vamos Chegar Até Nossa Central De Corridas Aqui Pra Buscar Nossa Pulseira Pra Vocês Darem Uma Olhada Ver Se Fica Bonita A Pulseira No Pulso Aqui No Nosso Corredor Nosso Piloto Né Tá Bom Viramos Já Chego Após Aí Estamos Chegando Aqui Race Central Ae Pegamos Vamos Ver A Catecina Essa pulseira Dourada Significa Que Você Faz Parte Da Elite Do Festival Continue Assim E Você Com Certeza Estará Na Final Do Horizon É Agora Nós Temos Oito Pilotos Caraca Quanta Prova Meu Deus Então Tá Tá bom Né É Isso Gente A gente vai Ficando por Aqui Se já gostou Deixe seu like Seu favorito E Se não tiver inscrito Inscreva-se Aqui no canal Para não perder Nenhuma Das Nossas Aventuras Aqui De Força Horizon É Isso aí Um grande abraço E até O próximo vídeo O próximo vídeo